E aí galera, beleza com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Neste vídeo eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Muita gente me pergunta se depois que salvar a cena na mesa e desligá-la da tomada, ela perde ou não perde as cenas salvas. Eu vou estar respondendo e mostrando pra vocês neste vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando galera, toda semana tem vídeo, mas toda semana mesmo. Tem uma novidade aí no canal, que toda vez que eu for estar colocando um vídeo novo, eu vou estar avisando vocês sempre um dia antes e no dia do vídeo. Pra vocês saberem se naquele dia vai ter vídeo ou se no dia seguinte vai ter o vídeo, basta vocês entrarem no meu canal, procurar pela aba chamada Comunidade. Vocês vão entrar lá e lá sempre vai estar, se vai ter vídeo novo naquele dia, se já teve vídeo novo que vocês perderam. Então entra lá que vocês vão sempre saber se tem vídeo novo ou não, se já postei vídeo naquele dia, beleza? E outra, a cada 30 inscritos novos, um vídeo novo. Também não esqueça de deixar o seu like sem mais enrolação, bora para o que interessa. Bom, eu deixei aqui algumas cenas salvas, que eu vou estar mostrando para vocês e respondendo as perguntas, se a mesa DMX depois que desligar ela perde todas as cenas, ela perde a configuração, beleza? Então vamos lá. Eu criei aqui, se eu não me engano, acho que 5 cenas ou 4. Eu vou apertar aqui para vocês verem. Está funcionando. Normal, tá? O resto aqui não tem nada porque eu não salvei. Então eu salvei 4 cenas. Aí que vem a resposta. Iago, se eu desligar ela da tomada, ela vai perder a cena? Então vamos agora para o teste. Então eu vou desligar ela aqui. Desliguei do botão. Puxei da tomada, beleza? Meu prioridade ali, eu salvei para ele ficar no modo automático quando eu desligo a mesa DMX, então por isso que ele está sozinho ali. Bom, está desligado aqui, vocês podem ver. Não tem energia entrando. Liguei. Agora a gente vai descobrir se perde ou não as cenas. Bom, vocês podem ver. As cenas que eu salvei não foram perdidas. Então a resposta, ah, besteira, eu falei errado. A pergunta está respondida. Galera, não perde a cena. Vocês podem desligar a mesa da tomada que vocês não vão perder as cenas já salvas. Se acontecer de perder, ou é porque você não salvou e você achou que tinha salvo, ou porque a mesa DMX está com problema. Mas se ela estiver certinha, não estiver com problema algum, e vocês tiverem feito certinho o modo de salvar a cena, não vai ter problema algum, beleza? Vocês viram que eu desliguei a mesa e liguei de novo e as cenas continuaram aí. Muita gente está me perguntando isso nos comentários. Então, resolvi trazer esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E se você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal, então se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações e também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então fui e até a próxima videoaula.